O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 44 processos na manhã de quarta-feira, 15 de junho. A advogada Tatiele Alencar fez a única sustentação oral do dia em processo de alto horizonte. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Falsenor Brás, Francisco José Ramos, Flamício Mota, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Ilhanide Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Bandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Na próxima semana, dia 22, o Pleno volta a se reunir em seu horário habitual, às duas e meia da tarde. Mais informações do programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. 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 A CIDADE NO BRASIL